Olá galera beleza seja todos bem-vindos a mais um vídeo hoje vamos trabalhar um pouco aí com 2220 e bora ali fazer uma transferência das nossas vacas e tem bastante novidade aí na cidade que vai estar vendo agora eu vou tá indo ali a pegar levar o gado lá para outra fazenda sabe que já ficou bem diferente fora as coisas novas da cidade aí e depois vou tá levando esses cavalo para lá também vai ter uma repaginação nessa fazenda aqui também viu e por enquanto eu vou tá levando as vacas depois tem que tá levando ali a silagem para ela né que tá e que tá cheia já tá pronta né e as mercedão tá ali ainda carregado de strume e vamos levar 14 vaca para lá e só tem duas mesmo o primeiro reboque aí carregado Eita vai quase encher com esse aqui e só mais dois né encheu também bom é isso aí também carregado com com as nossas vaquinhas vamos começar aí o transporte lá para nossa fazenda e hoje não vai estar fazendo praticamente só o transporte dessas vacas e temos aqui que já tá boa para batedouro né eu fiz o transporte lá já zerei as carnes no batedouro e agora só falta nós acabar comprando mais né o que eu ainda tinha que buscar uma carga de milho lá não sei o que porque a nossa e tem que trazer aquele milho que tá com o que o lá na fazenda no progresso e aí vai ter uns vídeos de transporte bem legal em pegar o Rodrigo lá na e lá e lá da prestadora de serviço em caminhão e não vai fazendo puxa para a cidade né e agora tem novidade aqui ó Eita e entramos até na contramão aqui mas já vamos passar aqui para o outro lado e vamos tá entrando aqui ó não tinha esse trevo e fizeram um trevão aqui agora agora que nós pega para a direita e vamos lá para o outro lado agora e tinha a ponte torta lá e é toda a a galera provisória né e aí o MD acabou ajeitando a cidade aqui e colocando aqui ó e essa não tem que ficou bonito e agora tá mãe que a fazenda eu vou tá mostrando aí para vocês como ficou né e até iluminação e até iluminação vixi né pulou o quebra-mora ali esqueci e eu ligamento das pontes e vai entrar pela nossa fazenda e lembra que aqui tinha a nossa casa eu tirei vendi o infelizmente o mago teve que sair aí e aí nós estamos sem funcionário por enquanto vamos usar os meninos da cooperativa né e aí eu tirei a casa ali aqui ficou uma nossa sede eu tô trazendo os animais tudo para cá eu tirei a ponta do campo aqui porque essa ponta aqui galera ela é com até um rendimento baixo aí aqui deu para mim colocar o curral de vaca que é enorme e não acho o lugar lá em cima junto com as galinhas não deu certo e aqui é esterpa né tem que parar e aqui ó e aí então acabei colocando aqui embaixo diminuímos um pouco o campo de milho aqui só que que acontece nós vai tá mexendo lá na outra fazenda tirando o curral e ligando os campos lá vai ficar um baita campo e depois tem que tá mostrando para vocês também a fazenda novo progresso selecionar aqui eu vou ver para pecuária eu apertei errado aqui aí e já vamos começar aqui é a encher nosso galinheiro de vaca de novo eu tenho que tá alimentando essa para depois tá levando pó bate e mais para frente e eu descarreguei o de trás e aí o chute tá vindo aqui e aqui agora aí e 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 aí Bom, já trouxemos as primeiras vaquinhas. Você tá doido, né? Aqui eu gostei bastante. É que lá já tinha, né? Por isso que eu não tinha mexido muito naquela fazenda ainda. E eu não achava espaço pra trazer esse pural enorme, né? Mas ainda tem bastante vaca pra nós estar trazendo, então... Já viu, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês como ficou. Tem a entrada pra nossa fazenda por aqui, ó. Aqui, ó. Você tá doido, ó? Pensa num negócio que ficou bonito agora. Pode ser que eu feche ali, ó. Pra ninguém passar ali e passar só por aqui agora, né? Eu acho que vai ficar bem mais legal, né? Vou estar fechando ali. Tá, bora lá. Tá buscando mais um? Vamos... Vamos fazer devagar aqui, porque nós acabou pulando aí o quebra-mola. Você tá doido? Bora lá. Bora lá. Eu vou ir por aqui mesmo, ó. É, só que o problema é que eu acho que nós vamos acabar enroscando, viu? Vamos voltar um pouquinho. Eu só espero que não... Não... Não acabe enroscando mais, né? Você tá doido. Você tá doido. Mercedão hoje aí tá na vida. Você tá doido. Já vai tá fazendo os pushers, os transbordos de gado. Dá pra fazenda. É, eu vou tá tirando depois ali. Tem um milho aqui ainda pra colher. Provavelmente esse milho aqui deve ser pro próximo... Próximo mês, né? Nosso trigo tá aí. Os inscritos aí tavam... Demos umas dicas aí pra nós estar tirando aqui nessa entrada aqui. Fazendo tudo. Jogando tudo lá pra frente. E eu acho que eu vou tá fazendo isso. Eu vou tá colhendo aqui, né? Daí já colhei um milho. Qualquer coisa aqui eu vou tá tirando depois o... O campo das vacas aqui. Tem que tá tirando todos esses trumes ainda. Vai demorar um pouquinho, mas... Vai fazer nos push aí, né? O sólido já tá até carregado ali no Mercedão pra nós estar levando pra... A cooperativa depois. Mas é isso aí. Bora fazer mais um carregamento aqui. E bora partir pra lá, né? Mais uma carguinha carregada. Como eu tava falando, o mago saiu. Então agora eu vou ficar sozinho aqui com esse monte de fazenda de novo. Só que eu já conversei bastante aí com o Rodrigo lá e com o Kelvin. Eles vão acabar me ajudando, né? Agora tá retornando aqui. Já tá voltando lá pra nossa fazenda. Então depois nós temos que pegar o 143 lá, tirar todos esses trumes daqui. E já vamos tá levando as vaquinhas também, né? Vaquinha, strume, depois vende. Deixa o espaço livre, né? Vende todas as cercas. É bom que nós retornamos um dinheiro, né? Por enquanto eu não vou tá... Eu ainda tô devendo 13 milhões aí pro seu campeiro. Eu não vou tá pagando ele. Eu vou ter... É que é assim, eu tô pagando... Quem precisa mais, né? Seu campeiro já tem até o banco. Assim que eu juntar um milhão já vou lá e pago ele. Fico devendo 12, né? Aos poucos nós vai indo. Depois eu vou tá fazendo um frete aí de... De ovos. Fazer um comboiozão. Parece que lá em cima já tá cheio, né? Então daí você já imagina, né? Tá cheio lá. Eu tenho bastante aqui também armazenado. Vê como que vai ficar lá pra nós depois. Cê tá doido. Então vamos tá entrando aqui no trevinho de novo. Essa ponte aqui ficou... Bão pra gente, né? Pra gente até tá fazendo o... Transporte mais rápido com nossas terras. Ficou um pouco mais perto também, Porque antigamente nós tínhamos que ir ali pra frente. Fazer todo aquele... Corre lá na frente. E voltando aqui pra balsa. A balsa ficava ali embaixo. Aí. Joga devagar, hein, galera? Aí tá top, ó. Bora acelerar agora. Mas eu acho que eu vou tá fechando aquela entradinha ali. E eu tô entrando por enquanto. E deixar só esse pra esquerda aqui, ó. Pra ficar top. Eu acho que ia ficar top aqui, ó. Tirando essa parte aqui, né? Eu não sei, talvez eu tire as estufas aqui e volto pra minha casa. Eu faço minha sede mais aqui, né? Pra eu ficar mais perto dos animais. As estufas eu jogo pra outro lugar. E olha que nossas estufas já tá cheia ali também. Tem que tá retirando. Bom, é isso aí. Mais uma concluída. Eu vou tá fazendo os fretes aí. Eu acho que eu já vou... Agora. Vamos pegar no granelheiro mesmo. A caçamba tá carregada lá. Vou tá deixando aqui por enquanto. Eu vou tá pegando silagem e trazendo aqui. Deixar o nosso granelheiro ali com o cominha. E vamos tá trazendo aí pra... Pra tá trazendo 55 mil litros, né? Rodrigo veio ajudar o plantar ali. A hora que eu coloquei, eu tava lavando todos os equipamentos aí. Lavou as colheitadeiras que tá aqui. Lavou o caminhão, trator. Pensa num cara aqui. Show de bola. Rodrigo, esse aí seria um ótimo funcionário pra gente, né? Você tá doido? Fala aí o que vocês... O que vocês me falam, galera? Tá pensando em chamar ele pra ser até sócio. Nossa, mas... Eu dou que ele já é sócio do Kelvin. Do Kelvin, né? Então é usar eles mais aí pra fazer o... O transporte, né? Ela tá fazendo o serviço. Senão vai apagando eles por fora. Agora ficou bonita a ponte, hein? Você tá doido? Vou lá pegar a silagem pra já ir alimentando, né? As nossas vacas. Eu preciso subir a saúde dela, né? E ainda bem que ficou top, né? Você tá doido, né? Ficou bonito pra caramba aqui o espaço, ó. Eu acho que eu vou fazer o balão ali pra tá... Pra tá voltando, ó. Bom, vamos ver se fica melhor, porque senão nós vamos acabar enroscando ali, né? Aí ele vem. Tá aberto. Eu acho que vai ser menos difícil de nós enroscar, né? Mas eu gostei, ficou muito perto, galera. Vamos pra nossa fazenda, de uma pra outra. Acredito que vai ficar muito mais fácil o transporte. Bom que nós já tá até chegando aqui, ó. Tirando a novo progresso, que é bem longe, né? Alguém é no canal 6 ou orelhudo? As duas acabam sendo top. Quem que tá aí nesse rádio gritando? Seu orelhudo master. O que você precisa, orelhudinho? O seguinte, seu orelhudo. Tá comprando gado hoje ainda ou não? Poxa, eu compro todo dia, homem. Ai, sabe. E tá pagando bem ou tá pagando fiado? Não, eu pago bem. O seu campeiro tem dinheiro, ele pode esperar, né? É, o campeiro tem dinheiro. O seu comprou do campeiro, foi? Eu comprei, foi na fazenda, né? Eu tô devendo só pro campeiro. Ah, tá. Os outros eu não devo, não. Os outros que é pouco, eu tenho que ir pagando, né? Eu achei... Se eu devendo pra todo mundo, eu tô ferrado, homem. Eu achei que eu tava devendo gado pro campeão, mas tava devendo a fazenda, pior ainda, né? Eu tô devendo a uma fazenda pra ele só. É, pagamos um pouquinho, mas ainda falta muito ainda. Pagamos um pouquinho mesmo só. Tá certo, mas vai preso igual, né? É, vai preso igual. Ô, seu orelhudo. Hã? Seguindo, tava com saudade de tu, cara. Cara, pensa na correria que eu tô, homem. Tava plantando em todas as terras aí. Aí o funcionário foi embora. Sério? E agora? Vou usar os meninos da prestadora de serviço lá agora. Agora que você vai ficar com ciúme mesmo. Meu Deus, o cara já não soltava o pessoal da prestadora de serviço. Imagina agora, gente. Ah, agora é quase funcionário o meu. Vixe, Maria. Viu, seu orelhudo? É o seguinte. Eu tô com um gado aqui, cara. Já tá com quarenta e tantos meses. Sim. Não quer me comprar esse gado? Opa! Eu só vou carregar uma silagem aqui e levar pra mim umas vaquinhas lá. Aí o caminhão tá lá, eu já dou um pulo aí. Pô, se quiser comprar silagem, também temos, tá? É que eu tive que acabar fazendo, porque eu perdi um campo de milho, né? Que não sei porra, aí eu acabei fazendo silagem, tô com um milhão e pouco de silagem aqui. Mas se que acabar aqui, eu já busquei, que as bichinhas compram. É, não. Eu aqui tô gastando em torno de cem mil, cento e poucos mil por mês, cara, também. Ah, pô, não. As minhas tá em duzentos e cinquenta mil por mês, ó. Ah, mas então tu tem silagem pra quatro meses só. Eu tenho pouca silagem. Mas daí é um pouco seu aí, pra ficar tranquilo. Tem que buscar uma carga de mia ainda também, né? Ah, é, tua carga de milho tá aqui, homem. Eu não aguento mais ficar ligando lá o aerador lá do silo lá, só por causa do teu milho, homem. É, tem que ver, se tiver mais qualquer coisa, já leve tudo embora depois. Tá, beleza. Seguinte, então, a hora que tu puder dar um pulo aqui na fazenda, tu passa a mão na boiadeira aí e cê bandeia pra cá, cara, que eu tô precisando vender umas vaquinhas aqui. Beleza. Parar de gastar com elas, né, já que lucro mesmo, ó, já não tão dando mais agora. Não dá mais, né? Não, beleza. Quarenta e poucos meses, sabe que já complica, né? Já. Aguenta aí, que daqui a pouco eu tô aí. Beleza, beleza. Muito obrigado. Falou. Vamos ver aqui como que faz pra tirar a lona. N? Não. A Bersil é o R. Por que, homem, que não saiu daqui de cima? Bom. Conseguimos começar a carregar ela. Vamos carregar aqui, então. Não sei o que que eu tô precisando depois de nós lá. Deu só um pouquinho de silagem. Eu já coloquei aqui em cima pra aí ver se... Eu não preciso ficar mexendo nas esteiras depois. Mas o importante é que dá dano certo. Então vamos subir aqui em cima do caminhão, que a Denar consegue ver como que tá sendo o carregamento. É, tá pegando certo, ó. Você tá doido. Bom, é isso aí. Desligou lá, ó. Já tá enlonando aqui essa carreta. Pra não perder nada, né? Você tá doido. Tá enchendo ali ainda, mas aqui já parou. Tá entrando no caminhão aqui. E acelerando aí, deu 50 mil litros, né? Tá levando lá pra alimentar as vacas. Eu tenho que ver o que que eu vou tá mudando aqui nessa fazenda, né? Talvez o Silo ainda... Ah! Você tá doido, acho que não é grão muito rápido, né? Mas é isso aí. Bora, tá indo lá. Eu já chego lá e já pego o... O nosso mercedinho pra ir lá não sei o quê. Mas aqui nós já estamos carregadinhos. Vamos lá alimentar as vacas. Vou ver se o seu Rodrigo estiver por aí depois. Se ele não tiver a carreta, qualquer coisa, ele pega esse aqui, né? E vem pegar um pouco mais de silagem pra levar lá. Depois eu vou tá transportando o restante das vacas, né? É, vou tá colocando lá... Aquele silo lá, ele até que é bom, mas... Pode ser que eu troque também, né? Ou eu coloco um outro silo lá pra cima. Vai, mané. Estamos chegando aqui na saída da fazenda. Depois eu acabo ligando esses campos aqui, né? O que vai dar de bom aí? Ainda tem que crescer pro outro lado lá. Ah, você tá doido. Eu quero ver quem implanta e cole isso aqui depois, né? Como eu falei, o Ronaldo saiu, ele teve uns problemas pessoais. Acabou se desligando da série. Infelizmente, ele era um baita funcionário. Gostava muito dele, ele ajudou bastante a gente aí, viu? Vai dizer que foi o nosso melhor funcionário. Que pena que ele teve que acabar saindo da série. Então, vamos tá usando aí o Rodrigo e o Kevin. Tá ajudando bastante nós aí, que o tanto de fazenda que nós tem. Vocês já viram... O que vai dar? O que vai dar? Agora tá entrando aqui. Até agora ficou muito mais perto pra gente. E muito mais rápido também. Você tá doido. Agora, bora lá. Já estamos chegando aqui na ponte. Vamos ver por dentro aqui. A gente tá um estilo bem jovem. A gente tá fazendo aqui pra nós tá passando no quebra-as-molas. Pra nós não quebrar as molas desse caminhão também, né? Acabar com tudo. A vista aí por cima. Agora vai deixando as vaquinhas alimentadas pelo menos, né? 50 mil ali já ajuda muito. Tá subindo a saúde deles. Mas eu tenho que trazer tudo, né? Porque depois... Aí as vacas que tiver mais belinhas, nós já levamos pro abatedouro. Já chegamos, chegando aqui. Agora é só deixar ali já... O alimentador delas. Tá manobrando aqui, né? Você tá doido, hein? E as bichinhas tá com fome. Eu cheguei com a minha... As bichinhas já tá vindo até mais pra perto. Trarou-reudo. Deixa ele uma atravessada aqui, né? Vai como, homem? Não aceitamos silagem? É, eu vou tá deixando aqui. Já tá tirando essa lona. Tá parando aqui mais perto, né? É. Tem que ver o que que tá acontecendo aqui que não está aceitando silagens. Não, você é burro, cara. Que loucura. Aqui era pra tá aceitando. Mas já caiu um pouquinho. Ué, da onde que saiu esse alimento? Ele tá descarregando do próprio caminhão, mas não tá... Marcando, né? Já deu um pouco aqui de... De alimento. Então, depois a gente acaba vendo isso aí. Bora correr lá no seu... Rico, então, né? Negociar com ele umas vaquinhas. Você tá doido? O abatedor nós esvaziou ele lá, né? Levando as carnes pro... Corpo. Agora, nós tem que acabar e colocando. Como ele é articulado, Pra mim não ficar manobrando muito aqui, Eu já vou sair por aqui, né? Aqui tinha a nossa paraíndia. Aí, como fizeram a ponte aí, nós tivemos que... Acabar tirando. A ponte acabou cobrindo. Você tá doido? Agora, bora subir aqui, ó. É isso aí. Eu vou tá indo lá no seu quê. Agora que a gente estiver chegando lá... Aí a gente volta, beleza? Bom, galera. Já vamos entrar aqui no seu quê. E vamos descendo aqui. Eu sei que o... O curral dele é lá no fundo. Tá aí, conta história. Cê tá doido? O Cosmo... O Cosmo aí já tá escutando lá no PX-19, Sorei. Eu já tô aí aqui, ó. Tô vendo? Olha lá. Tô vendo? Até parei o serviço. Então, bora lá. Parei o serviço pra ir em vez. Eita. Vou descendo lá. Bora lá. Se tu quiser meter o plantio depois aí, Maurício, já... Acho que vão plantar o quê hoje? Vamos puxar aqui, vamos ver como é que tá o nosso calendário. Lá ele, hein, Maurício? Mete o plantio, viu? Ó, milho, milho. Milho, milho, milho. Ele baqueia em milho, né? O Cosmo plantou milho até no ensino das árvores da casa dele lá. Mas meus galinheiros, bateu duas mil galinhas em cada um. Agora eu quero ver como que vai ser. Vamos no girassol, então, mesmo. Porque esse orelhudo aí, assim, fiquei sabendo que ele... Até nos cantinhos da carroceria, Pia, ele andou plantando milho lá onde tinha um pouquinho de terra. Rapaz, onde caiu milho e tá germinando, tá nascendo. Então eu vou tá coiando depois. Tu tá indo aonde? Então esses barranhos aí. Não vou passar por cima da lavoura, não tá plantado ainda. Não, mas pode fazer bonitinho aqui. É, vai que eu entro aí, já afundo a frente do caminhão, já suja tudo o calcário. Só vou parar aqui agora. É, não que não faça isso, né, pessoal. Não que não faça isso, né? É acostumado a passar buscando a lavoura da gente. É, eu mesmo, né, galera? Vocês sabem muito bem eu ia nos vídeos aí como que é. É o Cosmos que passa em cima das lavouras. Não é o seu Kiko, não. Não, o Kiko nunca fez isso, cara. Isso aí é calúnia. É, difamação isso aí. Calúnia, difamação. Vamos desligar o trator aqui. Aê, já tá selecionado as vaquinhas que eu vou levar. Dá pra carregar. Tem que carregar. Dá pra ir por aqui também, né? Cadê? Não, aqui. Homem, é aqui que carregam. Que merda, hein? Sabia não? Aqui. É, tem que ser direto no caminhão, né? Eu acho que tem que ser direto no caminhão. Tá, então vamos lá no caminhão aqui. Vamos apertar um R aqui, pessoal. Vamos ver as vaquinhas com quantos meses, tá? 14, 9, 24, 47. É, tá quase reproduzindo, mas foda-se. Vai, eita, vai, vamos lá, vamos não. Vamos carregar aqui. É, vai quantas vagas que eu peguei. Ó, já tem três. Ó, já tem... Vinte e quatro. 9, 47. Já tem mais aqui. Vamos botar mais duas. Embarcar, sim, sim. 14, 8, 9, 24, 8, 47. Mais um barque. 24, 8, 47, 27, 17, 8, 47. Mais um tanto aqui, pessoal. Vamos embarcar. Homem, cabe 14 em cada carroceria, Igor. Tem nove já. Ah, tá. Tem nove ali embarcado já. Mais aqui. Onze. Você tá dando silagem pras suas vacas? Silagem, cara. Silagem. Ela bate o 100% de saúde? Bate. Bate 100%. Top. Vou começar a dar silagem lá pras minhas também. Tá tudo na silagem aqui, pode. Ixi, olha. Teve uma que tava até comendo e você puxou ela. Que dó. Na hora ela tá mais... Acho que coube, acho que coube tudo numa carreira. Numa só? 14. Deixa eu só conferir se eu não tenho mais nada aqui. Que coisa, só dá uma puxadinha pra frente. Deixa eu só conferir aqui. Mas acho que já foi todas. Top. O resto eu vou deixar ficar mais velho aqui, ó. Pode ser, ó. É bom que gera leite, gera... Reproduz. Isso. Ó, tem umas que tão quase reproduzindo aí. Se o senhor quiser deixar por lá, também não tem problema. Não, o que eu venho dito, nem a carne, tô precisando, basta ter aqueles batedores lá. Tem 14 vaquinhas aí, vaca, touro, tudo, tá tudo aí, tudo em 47 meses, tá? Beleza. Aí o senhor vai lá, faz os briques do senhor, não sei como é que é, se é pesado... É, eu vou tá pesando, daí eu passo depois o peso e o valor pro senhor. Aí eu vou tá pagando em torno de 12 reais o quilo, né? Tá, tá valendo. Com a saúde boa, vai dar bom, viu? É, não, a saúde delas tá tudo 100%. Aí então dá um peso muito bom de vaca normalmente com esse peso. Ou quando tá com a saúde 100%, é show de bola. Pode eu entrar no caminhão aí, olha, tá tudo 100% a saúde delas. Top, 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 aqui nós trata bem os bichinhos, cara. Ah, tranquilo. Boia da pá sempre. Beleza. Mas então, qualquer coisa, tu vai lá, pesa, tu pode me chamar no rádio que eu tô tá plantando por aqui, tá? Tá bom, então, daí depois qualquer coisa eu pego o cheque pra você. Tá, tranquilo. Eu já chamo no rádio aí, já te passo certinho. Beleza, beleza. Beleza. Falou. Falou, seu, seu Kiko. O Kiko. O que tem de gente me chamando de Kiko, tu não bota, cara? Eu acho que é por conta do seu vovô do farm, viu? É, o vovô do farm que chama ele de Kiko. Ele chama de Kiko, né? O canal tá lá bem grande, escrito Kiko, né? Ele vai lá e chama ele de Kiko. Acho que ele enfiou uns ingrês no meio, né? Daí fica Kiko. É, eu acho que tem de grande chance, né? Ah, mas beleza, seu Kiko. Deixa eu correr lá. Então já passa aí pro senhor. Fala aí, seu Mauro. Tchau, tchau. Falou. Bom, eu vim com as duas, né? Achei que é. Pode ter que ter um raio com o seu vovô também, seu Mauro. Achei que é. Tá sempre com o raio ligado, senhor. Ah, não, aí fica 24 horas com o raio ligado aqui. Se a gente tiver aí, a gente tá com o raio ligado. O segredo é só tu botar o PX no canal, o 6. O canal Prova de Rio, né? É, o 6. O 6 é o Prova de Rio. É, tu quer falar com alguém específico, das vezes tu consegue trocar o canal. Eu já ia assim, a louca do canal. Mas assim, pra achar o Cosmo, pra achar eu, o Naldo, geralmente é o 6, cara. É o canalzinho Prova de Rio, né? É porque nós temos que tá no principal, né, seu Kiko. Nós temos que fazer os frete, temos que fazer as correrias. Precisa negociar, às vezes, alguma coisa. Aí nós já ficamos no 6 direto aí, só pra... Só esperando os Oriúda entrar. Falando em frete, e aqueles fretes que o senhor ficou de fazer pra mim, seu Orelhudo, há muito tempo atrás. Logo, logo ele sai, viu? Logo sai. Eu ia vir hoje, mas daí eu tinha que mudar as vaquinhas, daí você já me chamou pra vir comprar umas vaquinhas. É, não, a preferência é pras vaquinhas hoje, até porque elas ficam gastando meu dinheiro, né? É, então. Senão aí vai dar elas por elas, né? Que eu vou levar o produto e vai acabar só pra você alimentar as vaquinhas. É, é. Isso é que implica, cara. Implica. Aí sobe, viu? Cê tá doido. Mas é isso aí, bora subir lá. Cê tá doido. Agora tá acelerando aqui. E correndo lá pro nosso abatedouro. Agora já tá chegando aqui no nosso setor industrial. Se não me engano, cara, bora reta aqui, né? Nossa, é atrás da cooperativa ali. Tem bastante carga pra tá tirando aí. Tem imóveis, tem... Cê tá doido. Agora tá aqui já entrando pra nossa esquerda. Eu tô querendo trazer umas fábricas novas aí pra cidade. Aí tem novidade aí, viu? Eu acabei vendendo a... A de rolo ali pro... Pro Rodrigo e pro Kevin. Mas é que agora vai... Entrando aqui no abatedouro, né? Agora vai tá vendo os pesos. Eu não posso desligar. Aí, galera. Ó. Aqui vai dando... 1.433 quilos. Mais 9.55. Mais 441. Olha o touro. Um só já dá um peso bruto, hein? Mais 3 aqui, deu 1.400... 1.433. Olha o... Dois touro. Praticamente... Mais 1.966. 9.9166. Mais... 913. 955. É isso aí. Bom, vamos tentar chamar aí o seu Kiko. Vamos ver se ele tá conversando no rádio. Esperar só ele terminar o... O pensamento dele. O seu Railde, você tá na escuta? O seu Cosminha, tamo aqui plantando no Defender, né, cara? Sofrendo um pouco menos. Você quer notícia boa ou notícia ruim? Ai... Vamos dar ruim primeiro. Não tem notícia ruim. Oh... Com as vaquinhas no peso que tava... Aquele estouro, pensa num peso, homem. Sério? Rapaz, deu 8.096 quilos, 14 vaquinhas. A 12 reais o quilo. Vai acabar aí... Vou fazer 98 mil pro senhor. Dá 97.52, mas eu vou pagar 98. E aí tá tudo com a saúde 100%. Tá tudo com a saúde 100%. Tudo 100%, certinho, homem. Ah... Cuida bem dos bichinhos aqui, cara. Cê tá doido. Mas aí depois eu acabo levando aí pra você o... O cheque, beleza? Pra que eu estiver passando aí eu já deixei pra você. Tranquilo, tranquilo, cara. 98 mil já tá um louco de falseira. Cê tá doido, hein? Ah, deu boa, cara. Não é fácil cuidar dos bichinhos bem, hein? Mas a gente tá sempre... Sempre cuidando, dando as vacinas, a boia... Tudo que precisa. Cê é o cara, né, cara? É, não... Nós não é cara, é o cara. Nós é o fio do cara, né? É... Aí tá certo. O papo tá bom, mas eu tenho que correr lá pra carregar a mão as vacas. Ah... Aí ficamos assim então, sei o quê. Depois passa aí, deixa os 98 mil. Aham, bacana. Pago pro senhor. Beleza? Muito agradecido. Boa, eu que agradeço, tendo mais vacas aí. Só dá um... Chamar no seis aí, que não é? Vai, corre aí. Tá valendo, tá valendo. Beleza, seu quê? Se eu puder fazer o frete aí também, me dê um grito aí, que eu tô precisando esvaziar a minha... A minha refinaria, tá bom? Pode deixar. Oh, boa. Falou, seu quê? Falou. É isso aí, galera. Fizemos ali, estamos levando as vaquinhas lá pra nossa fazenda. Já estamos levando a alimentação, a silagem pra ela. Já vendemos aí, compramos as vaquinhas do seu Kiko. Pô, já vou deixar o cheque assinado aqui, tudo certo. A hora que vai passar do lado dele, nós já... Tá aqui no para-brisa dele, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o joinha aí. Temos agora o canal de membros aí. Se você quiser dar uma ajudada no nosso canal, beleza? Valeu!